Estamos aqui no Cabo de São Vicente. Aqui é o Cabo de Sagres. Cabo de São Vicente é o próximo. Final do show. Aqui é o final da Europa. Indo reto aqui só o Brasil. Viram, viram? Olha que linda a paisagem. Coisa maravilhosa. Ali na outra ponta é o Cabo de São Vicente. Lá naquela ponta lá. Daqui a pouco nós vamos lá também. Lá na outra ponta é o Cabo de São Vicente. Aqui nós estamos no... No Sagres. Muito, realmente muito bonito o lugar. A paisagem. Realmente muito bonito. Carol, tá gostando? Lindo, né? Brasil. Só seguir linha reta aqui, ó. Fácil, fácil. Vai chegar no Brasil. Olha que paisagem maravilhosa. Quero que tire uma foto minha. Então, muito lindo, galera. Cabo de Sagres aqui. O nosso Cabo de São Vicente é o Cabo de São Vicente. Vira a Europa, né? Bom início. Bom início. Também do Pão de São Vicente. Hora depois. Hora depois. Hora depois. Tchau, tá bom. Tchau, daqui a pouco tem mais. Ah, me filma, me filma, me filma. Sim. Vou pegar aqui a pedra. Afonso. Essa pedra vai para o Brasil, ó. Aqui, no finalzinho da Europa. Ou início. Ou início. Quanto faz. Pegarei duas. Por segurança. Por segurança. Por segurança. Horas pois. Horas pois. Então, tu tá vendo a Vilmar agora. Olha que lindo. Paisagem. Paisagem. Tô. final da Europa aqui. O início da Europa. Muito bonito, realmente. Aqui é o Forte. Bandeira de Portugal. Podemos subir lá no Forte e ir lá naquela ponta lá. Deve ser muito bonito o farol. Lá naquela ponta lá. Deve ser muito bonito o farol. Vou mostrar lá. Lá onde nós vamos depois. O farolzinho lá. Lá é o Cabo de São Vicente. Aquela ponta lá. O Cabo de São Vicente. Aqui são os anos de excursão. Muito bonito, realmente. Estamos aqui dentro do Forte. Em Sagres. Lá é o Cabo de São Vicente. Uma igrejinha. Então, aqui é uma fortaleza. Carol, meu pai. Carol! Minha mãe lá, Carol. Aqui é o ponto mais extremo da Europa. Muito legal. Estamos aqui na ponta do final da Europa. Fortaleza de Sagres. Fortaleza de Sagres. Ali é a Fortaleza de Cabo de São Vicente. São daquilo. Aqui realmente é bem das fortes marcas. Daqui partiram barcos para descobrir o mundo todo. E alguma coisa interessante, sim, daqui de Portugal. São as diferenças da linguagem, né? De manhã, pão pequenininho, né? Aquele pão francês. É papo seco. A água, a marca d'água, essa aqui não é não. Mas a marca d'água lá da cidade é pé na cova. Em vez de ser água mineral, é pé na cova. É fila. Como é que é fila? É bicha. Bicha. Você vai esperar a bicha. E papo seco. Aqui é um monumento. O mar como energia. Passagem do bujador. É. É, alguma coisa. Ah, entendi. Interessante. O calor está admirável. O calor para quem estava na Alemanha a 20 graus. A gente só trouxe calça comprida, casada, meia, sapato. Resultado, a gente vai ter que comprar vestido, biquíni, bermuda, porque não dá. Mas é lindo. Mas é lindo. É muito bonito. O pessoal está vindo ali, minha mãe, meu pai e a Olivia. Deixa eu ver se eu consigo. Olha que o chão é assim, essas pedrinhas aqui, olha, para andar. É difícil. O nascer do sol aqui deve ser muito bonito. É isso aí, meu irmão. É realmente muito lindo, né, Carol? Uhum. Olha aqui. Olha que lindo. Olha lá. Olha lá, que bonitos pássaros. Olha lá, que bonitos pássaros. Olha lá, que bonitos pássaros. Muito bonito, realmente. Esse mar gigantesco, o farol. Vou tirar algumas fotos agora. Carol, mexe no canhão. Carol está aqui, olha, no canhão. Senta no canhão. Cabo São Vicente. Fortaleza de Sagres. Deixa eu filmar aqui. Olha que bonito, gente. Olha que lindo. Estamos aqui no final do... No final do Velho Mundo. Daqui Cabral saiu para descobrir as índias. No final do Velho Mundo. Exatamente. Perigo. Arribas instáveis. Aqui é o farol. Vamos lá. Vamos lá. Me parece a Europa. Vamos lá. Vamos lá. Estamos agora aqui no Cabo de São Vicente, lá onde nós estávamos, no Cabo Fortaleza de Sagres. Agora estamos aqui no Cabo de São Vicente, muito bonito também, um visual belíssimo. Olha, maravilha. Cabo de São Vicente. Cadê a Carol, pai? Olha que lindo. Olha, pessoal, que lindo esse visual. Mamãe aqui de chapéuzinho, papai. Pô, tu não esperou a foto bater, pô? Tem que esperar o flash. Não, não esperou, não. Vai de novo. Olha, pessoal, que lindo essa vista aqui. Cabo de São Vicente. É o Cabo de São Vicente. É o meu comércio. Então, realmente é uma paisagem muito linda, são as inglesas aqui, realmente muito Estou bem também Obrigada. 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 Obrigada.